Criou esse canal aqui em 2018, aí começamos a trabalhar mesmo a partir de 2019, criar campeonatos e etc. É o baianinho. Nossa, que bola bem matada. Vai sonar uma roxa nessa 14. E o pessoal deu uma desfilada aqui na frente, peço desculpa pra vocês. Não tem jeito, é boteco. O baianinho quer arrochar essa bola, 14, bola perigosa. Isso não passa na frente agora, meu amigo. Meu Deus do céu! Nossa, mataria do bairro do que cheira de preto. Baianinho alcançando os seus 50 anos, tanto que vem, 49 anos. O Santos carregando. Continua de... Que bola de corte do bairro! E chegou! Tchau, tchau! Obrigado.